Olá, canal Jaqueline Roberta, se inscreva, deixa seu like e toque o sininho. Bom, creio que todos nós estamos muito felizes com esses dois últimos jogos do Santos e eu vou comentar uma coisa que eu já falei antes aqui, não lembro em qual vídeo que foi, porque o futebol, gente, é isso, cada jogo é uma emoção, cada momento é um momento, o Campeonato Paulista já não lembra nada o que o Santos apresenta agora e o que eu sempre bati na tecla. É errado você ser retranqueiro? Vou falar uma expressão bem conhecida que todo mundo sabe, é errado jogar numa retranca? De maneira nenhuma. É errado você ser ofensivo? De maneira nenhuma. Desde que suas peças deem conta de fazer o que aquele jogo, aquele momento apresenta. E o que nós vimos nesses dois últimos jogos? O Santos conseguiu cumprir o que foi colocado, conseguiu colocar em prática. E no Campeonato Paulista, a gente não via, nós não sabíamos qual tática era, se estava retrancado, se estava ofensivo. Era uma bagunça dentro de campo. E no jogo contra o Bahia, o Santos tomou uma posição mais ofensiva, encontrou oportunidades, achou espaços e conseguiu três gols. Poderia ter sido quatro, cinco ou seis. Cinco. Com o gol impedido do Ângelo e com aquela carimbada na trave do David. E ontem, o Santos jogou numa retranca, sim. Porque precisou muito dos seus zagueiros, o João Paulo, mas todo mundo marcou ali, todo mundo estava consciente. O Matan pode não ser o melhor jogador, mas conseguiu cumprir. Gabriel Inocêncio, Dodi e Rodrigo Fernandes não tomaram cartão no jogo de ontem. O próprio Lucas Lima. E teve uma chance e foi lá e converteu. Então, não existe a tática certa ou errada. E sim, o que se apresenta. E o Odair Helman confirmou de olho no peixe. Eu perguntei. Falei, esse 4-3-3, o que significa? Você acha que agora os jogadores estão assimilando melhor o seu estilo de jogo? Ele disse que é um trabalho constante, que tem diversidade tática. E agora eu consigo ver isso. Agora. Agora. Final do Campeonato Paulista. Decepcionada. Alguns jogos aí da Sul-Americana. Decepcionada. Jogo da Copa do Brasil. Teve ali altos e baixos. Mas o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos poderia ter pegado pontinhos ali do Atlético Mineiro. E até mesmo empatado com o Grêmio. Então, é muito o que eu falava também. Tô aqui um vídeo comprovando as minhas teses. Que o Santos iria entrar com uma outra cara no Campeonato Brasileiro. E agora fica claro pra mim, torcedora. Que sim, o Campeonato Brasileiro é ali onde o Santos quer se salvar. E até pensar em uma pré-libertadores. Porque leva a Copa do Brasil. Porque ajuda na autoestima. Porque é muito importante. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer quando o Santos entra nessa competição aqui da Super Match. A Copa Sul-Americana não é a minha prioridade, tá? Se acontecer do Santos classificar em primeiro, eu acho dificílimo. Em segundo ali, pra aquela repescagem. Seja o que acontecer, tá tudo bem. A Copa do Brasil vai vir um Bahia diferente. Isso já tenho certeza absoluta. Não vamos pegar o mesmo Bahia na semana passada. Mas ainda acho que o Santos tem as capacidades para o Campeonato Brasileiro. É isso. O Santos se propôs a fazer um estilo de jogo. E foi efetivo e suficiente nesse estilo de jogo. Porque nós gostamos tanto do Carilli naquele momento de Campeonato Brasileiro. Porque ele entendeu as limitações e seguiu no estilo. Foi efetivo naquele estilo. Conseguiu a pontuação necessária. Conseguiu o que era necessário no momento. E o Odair estava faltando isso. E a gente vê muito de fora. Porque ele treinou o Inter e o Fluminense. O Inter tem um futebol totalmente diferente do Santos. O Fluminense também que era um momento ali tentando se equilibrar. E talvez eu não entendesse tanto o Odair Hellman assim. Eu achei que ele era, pelo aproveitamento, pelas posições que os times dele já ficou em outras épocas em Campeonatos Brasileiros e etc. Eu acreditava que era algo muito a mais. Que ele tinha uma coisa mais ofensiva e tal. Que ele conseguiria manter isso. Fazer um futebol bonito. Mas já venho entendendo há algum tempo que não é. Quando der para ser ofensivo. Quando der para ter esse futebol bonito. Até porque tem peças. Tem meninos. Tem a volta do soteudo em algum momento. Tem o Mendoza. Tem algumas peças aí que podem ajudar isso a acontecer. Tem. Mas o trabalho mais do Odair Hellman possível é esse que a gente está vendo agora. E esse Santos de agora é o Santos que tem a cara dele. E se você for torcedor do Inter ou do Fluminense pode comentar aqui embaixo. Tá? Eu sei que tem torcedor que sofreu no jogo de ontem. Mas eu particularmente fiquei... Claro, acaba logo, né? Fiquei digitando lá no Twitter. Acaba logo, acaba logo, acaba logo. Juiz, né? Deu aquela alongada incrível no jogo. Mas ao mesmo tempo eu senti confiança no que o Santos estava fazendo. Eu senti que as peças estavam ali. Realmente, vamos defender até o fim. Assim, 1x0. E 1x0 é goleada. E até tem aquele meme de uma vez o Carilli falando. Para que 2x3? 1x0 está bom. Nós ganhamos 3 pontos. E vai ser essa a tendência do Santos no Campeonato Brasileiro. Vou reclamar de forma alguma. De forma alguma. Porque eu fico mais triste naquele momento que jogamos como nunca. Perdemos como sempre. E ontem jogamos dentro de uma proposta. Eu acho que o melhor de tudo, gente, é eu estar entendendo a proposta do time em campo. Eu não vejo aquele time perdido. Como eu vi antes. E vencemos dentro de uma proposta consistente. Eu só quero que melhore. E é rata que no vídeo do pós-jogo eu falei que o Joaquim tinha tirado ali aquela bola. Poderia ter sido um gol. Fez um gol para o Santos. Foi o Messias. A dupla, no geral, estava muito bem. O Messias mais rebatedor. Aquele tipo de zagueiro mais... A moda antiga. E o Joaquim tem um pouco mais de qualidade na saída. Tem outras qualidades ali. Se complementam. Acho que está sendo super importante. E uma grata surpresa o Joaquim. Que ele se mantenha numa crescente. Gostaria que o Santos contratasse um Luan Pérez na janela do meio de ano? Sim. Gostaria. Adoraria. E pelo trabalho que o Oder vem mostrando a evolução no Campeonato Brasileiro. Aí sim eu estou falando dele no Campeonato Brasileiro em específico. Ele merece peças no meio do ano. Se vão ser duas, se vão ser três. Eu gostaria de três. Não sei. Mas precisa de peças. Que eu entendo que ele literalmente suoi para conseguir dar liga nesse time. E lembrando que o Santos está cheio de desfalques. Então o que mais me orgulha até dos últimos jogos é o Santos que não tem um soteudo. É o Santos que perdeu o Felipe e o Jonathan, que tem uma consistência melhor ali. Apesar que o Gabriel Inocencio gostei da partida ontem. Um Santos que dentro das poucas peças que tem, consegue fazer alguma coisa. E eu não acho demérito nenhum que o Santos fez no jogo de ontem. Eu acho muito, muito honesto com o torcedor. Isso é honesto com o torcedor. E ele pode chegar na coletiva e falar, o Santos jogou bem. Vou acolher, se ele falar. Ainda não acho que é a coletiva. Mas vou acolher. O Santos jogou bem. Ah, sofreu a perda. Ah, que eu vasco não sei quantos escanteios, balas alçadas e etc. Mas o Santos jogou bem, porque conseguiu ter uma proposta e conseguiu se pintar. E é um estilo de jogo que eu já vi em muitos times e já vi dar muito certo. O Santos próprio já provou várias vezes esse amargo veneno da retranca. Só que se bem feita, tem total apoio da Jaqueline Roberta. Fiquei com medo. Gente, o Campeonato Paulista foi assustador. Ah, Jaqueline, eu lembro que você falava mal do Der Helm. Você até colocou aqui um vídeo de técnicos que você gostaria. Citei o Hernan Crespo. Com certeza citei o vídeo. Fica aqui, não vou apagar. Talvez para um futuro, no Santos. Porque eu estava muito assustada. Futebol apresentado no Campeonato Paulista. Em jogos ali da Sul-Americana, na Copa do Brasil. Gente, foram jogos feios, horrorosos. Não era retranca, não era ofensivo, não era nada. Era um catadão. Então, sim, me preocupava. Eu falava, isso é suficiente para um Campeonato Brasileiro. Onde o Santos precisa pontuar. Onde a necessidade é pontuar. Uma vitória fora, uma vitória dentro de casa, um empate fora. Precisa. Um clássico aí é uma coisa diferente. Acontece derrota e tal. Mas será que o Santos vai ter capacidade de entender o Campeonato Brasileiro? Porque jogou muito mal. O Campeonato Paulista, com todo o respeito, com adversário, gente. Que nem divisão tinha alguns. E foi muito mal. E era um time muito medroso. E era um time que eu olhava e falava, o que vai extrair? Mas a chavinha virou. A chavinha virou. E talvez o próprio planejamento lá dentro, quando as coisas não caminharam bem no Paulista, era se livrar do rebaixamento no Paulista. Jogar a Sul-Americana como 10. A Copa do Brasil talvez um foco maior. E o Campeonato Brasileiro. Então agora fica claro para a torcedora Jaqueline Roberta. Que o Santos tem sim um foco. E que se mantenha nesse foco. Vai acontecer de perder uma hora ou outra? Vai. Mas a raça, a transpiração, mudou muito, gente. Teve uma mudança assim. O que aconteceu? E o Santos é essa fênix do futebol. É esse time que se reinventa muito em situações adversas. Acontece várias coisas estranhas. Várias coisas para deixar o torcedor triste. As pessoas que estarem assistindo o Santos pensar. Não vai dar certo. Mas aí aparece um David Washington. Aí aparece um Ângelo mais consciente. Aí aparece um Lucas Lima querendo jogar bola. E seu Lucas Lima, eu te critico e sou sua crítica. Ok? E você não está merecendo nenhuma crítica. Você está fazendo exatamente o trabalho necessário. Você foi contratado para isso. E você está respondendo dentro de campo. Quando ele cansa é um pouco difícil. Mas enquanto ele não cansa, ele dá essa consistência. E ele está sendo um cara que está respeitando o Santos. Pira e mexe, está conversando com o De Olho no Peixe. Ele fica amargo sempre em todos os jogos do Santos. Vamos lá no nosso TikTok, tá, gente? Arroba De Olho no Peixe, ou fique. O-O-F-I-C. De Olho no Peixe, ou fique. Sigam lá no nosso TikTok. Ele sempre dá entrevista. Ele está tomando uma responsabilidade importante. E o menino da vila aí jogando livre leve solto. Eu quero que evolua. Também não quero que nossa torcida seja malvada com o Marcos e o Leonardo. Porque ele jogou dois anos em times horríveis do Santos Futebol Clube. Conseguiu 42 gols. E literalmente os gols dele em 21 e 22 salvaram o Santos em momentos ali, ó. Acorda no pescoço. Então não vamos ser torcedores ingratos. Porque ele deu o melhor dele. Ele tentou o melhor, ele fez o melhor. Ele tem 19 anos. 20. Fez 20? Fez 19. Fez 19. E é isso, gente. Vamos reviver o que é Santos Futebol Clube. E o Santos Futebol Clube é isso, em essência. Ah, não, estamos jogando DNA ofensivo. Se o jogo não se apresentar para o DNA ofensivo, eu aceito um time mais conservador. Desde que dê conta do recado de que entre lá e faça. E é isso que eu vi no jogo de ontem. Beijo para vocês. E aí E aí E aí E aí